E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Então não adianta nada, sua força de vontade, porque no fim você vai correr, vai correr. Quando bater de frente com o Johnny, você pede para mim. Eu não tenho certeza que esse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito obrigado, eu sou independente, essa é a verdade que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo da gente cega. Sabe meu mano que eu te humilho, a única coisa que te cega aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu sou o só caminho. Mas primeiro passa visão, tira esse óculos. Eita aí, ele tirou meu óculos, só a pantilada, ele tá aí mano. Tira o óculos, mano, tudo o que fariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho, só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo um cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá falando jamais. Pode ver meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papinho, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu descei porque voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou. Ô, 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 ô. Tá rima clichê, tá rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu já aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo e levei pro terceiro. Vai na balada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Fica, pode, não e vou dentro da voz da preta. Vou pagar a boca de ele, isso aqui é um arromba de bom você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas você sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado aqui dentro Hoje você morre por ninguém Já pegou um toque na mão? Vem e fala hoje você morre por ninguém Se você é um MC decorando da hora Vai como é o Jones, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de vez Vão só pegar e sentar como fazer o Home Run Esse não é o escuro que eu falo, padrão Apago contigo porque você é o pau no cu Você sabe tão mano que tudo é a sujeição de um homem Você quer fazer o Home Run suado Segura o taco do Jones eight, 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 eight e. Você vai fazer o Home Run At긴a novamente Esse é verdade, esse é o Raja Cê tá botando no soco que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou te ver Demorou, você ganhou porque você fez lideragem Mas você continua com a equipe do Atmosfio Tá ligada desse jeito, outro sistema Tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido com o terror do Datena Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem Eu sei que você não corra, se falta pela distância Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo corpo está ali na terra de rima Cê não é ninguém, e já tá ciente Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, é delinquente Não me levanta, respeite em mim se é batida Quando o que o Datena te filmou na sua corrida É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas também é da hora, cê é baga de brabo Mas sabe, eu já sei, cê é só baga de largado Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma, quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Quando não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote Põe no seu cu Eu sou caramelo Muito da hora, mas pra mim eu peço sua atenção Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção A comoção Mas no momento nós tem que saber que as ideias com o cara é outra Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre Esse freestyle não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender Cê tá com o tempo qualquer Mesmo seu mic, pega a visão Que nós sai de tempo e tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz de improviso Esse que é o nível de intro Cê nem parece quem tá aqui de dentro Acho que não tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é lá na história Que vem a hack de dentro O mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Aí eu sinceramente tá parado Cê tá ligado Se é o rock rock Cê falou que é o paralelo Hoje servida a cara velada de sangue Cê tá ligado, é vacilão Você não passa de um cuzão É um cachorro caramelo É um fruto ao gusto de um cão Pra todos nós Tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive E faz eles achar que o crime é imensa Pernet Agora você tá na pista Cê tá ligado Nós tá na pista Se você quiser ouvir sobre o crime Ir na TV Ouvi o jornalista Se você não entende qualquer da minha rima Cê tá ligado Nós tá na pista Nós tá narrando o crime Dentro da favela Botando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que ele nunca observar o mundo Como eu já observei Porque da hora, parceiro Cê não é o coiote Nele, cê é a fuga E vai sabendo que desse jeito Cê não salva a vida Cê pode mais de uma Nós é coiote, meu truto Tipo pirata na asfalto Cê tá ligado Já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que cê é o caramelo Só que cê não vem a culpa por reto Cê é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver na salva de concreto Por quê? Por quê? Por quê? É que frado Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só um por isso Devozinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas favor Não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip hop Eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Eu não sei nem o que eu vou te expirar Finalidade no seu medo Beijo no draco Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E nos gira em torno da sua bunda Que rima linda Que rima linda O prato fez pro mental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu tô potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Eu não sei nem o que eu faço Mas tudo o que você fala É do seu físico Eu não consegui ver você No seu eu lírico Ô amigona Nessa rima você sai morco Entendi que nada A gente torna o seu porco Ele mandou a mesma rima E a da vida é me grito Que puta hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta O round gay Você não é não Aqui não é o seu lugar Você tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho Uma lisa boa pra te passar Porque eu tô pronto Pra pegar sua autoestima Amassar do chão Pisar nela E incinerar E agora você vai entender Como funciona Tá ligado Que você arruma o B.O. Então pra segurar Então agora você se torna o B.O. Então agora você começa a rima sério Senão você vai botar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho no cemitério Mas eu trabalho rima no assunto sério Até porque eu sou pato reto na veia E hip hop esse é o máximo Aí, velho Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que você vai tomar uma surra Tem vozinha rima no assunto que você quiser Mas toda a rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz ou no gueto É literatura branca É literatura branca E a missa na sua caraca é preto pontos Maior Aumi 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 O juiz aqui é o aula, você é o outro professor Você tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado com os rapazes, é problema Não adianta, você tem a militância, você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu giro, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho, mas é militante De doida, minha militanta, não se limita a minha presença Eu fudido, é um arrobado Cadê tua ponte, porque você não encalha Eu só deixo medo, quando é tempo de arranquei sua cabeça E não te dei chance Faz sua volta, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado Que eu tô te acampelado tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se puder tá tudo bem Só que você é nojeita, me dá risco Você só tem gritância quando ela te convém Não! 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 Eu tô dando uma aula pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não faço tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando uma lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Fui quando você trabalha na hipocrisia Não sabe o que é sábio, ele sabe o que é sábio Não necessariamente fala tudo o que ele sabia E aí, eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima E por trás de luzinha você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ego e se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha você quis fogar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando a rima arrepia Ah, dá uma atenção, é da hora Você só dá atenção mesmo quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo por isso Que engraçado Não tem problema deixar que até meu já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que não pinte sua cabeça eu vou arrancar Eu só vou te explicar uma parada a prazo Você não entendeu agora rimando no dia a voz Você só de põe de ser um branco e rimando a cultura Mas isso não vai fazer você ter um preto igual nós O que é 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 o que